E aí galera, espero que tenham visto meus últimos vídeos, quem não viu, assiste aí no canal, lembrem de deixar o like, se inscrevam no canal se quiserem acompanhar, assistir mais vídeos, agradeço aí quem já curtiu, não esqueçam de compartilhar, certo? Então, hoje é quinta-feira, amanhã está tendo aí uma convocação geral para greve, não sei se vocês vão participar, mas eu não vou, eu trabalho para mim mesmo, eu sou meu patrão, eu sou autônomo, então eu não posso me dar esse luxo de ficar um dia sem trabalhar numa sexta-feira, então amanhã estarei trabalhando. E já que amanhã é greve, essa paralisação geral, essa greve geral, o que é que nós vamos falar? Direito de greve. Então, o direito de greve, ele é um direito constitucional, está previsto na Constituição Federal, em razão disso, ele tem uma hierarquia superior a outras leis, certo? Então, em tese, ele é um direito que se sobrepõe a outras leis, é um direito constitucional, como eu falei, é considerado como um direito fundamental, mas o que a gente precisa destacar é que ele não é um direito absoluto, não existem direitos absolutos. Então, isso quer dizer o que? Que eu não posso me valer desse direito para fazer o que quiser. Vamos aos exemplos. Vou começar pelo direito de ir e vir. Nós temos o direito de ir e vir. É um direito previsto na Constituição Federal. Mas isso não me dá a liberdade de ir e vir aonde eu quiser, certo? Eu não posso chegar, simplesmente, entrar na casa de uma pessoa e dizer, não, eu estou no meu direito constitucional aqui de ir e vir, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso entrar aonde eu quiser. Não é assim, não é um direito absoluto, certo? A pessoa, ela tem um direito de propriedade e as outras pessoas, elas não podem entrar, não podem violar o direito de propriedade. É um direito também constitucional, certo? Outro exemplo. Um direito que é, muitas vezes, considerado como intocável. O direito à vida. O direito à vida, a gente pensa, ó, a vida, ela não pode ser tocada, a pessoa não pode perder a vida. Mas existe exceção também. A legítima defesa está prevista no nosso ordenamento jurídico. Nós temos direito à legítima defesa. Por exemplo, uma pessoa vem me assaltar, eu puxo a arma, dou um tiro e mato aquela pessoa, né, dentro dos limites da legítima defesa, eu violei ali o direito dela à vida, a proteger o meu direito à propriedade. Então, o direito à vida, ele também não é um direito absoluto. O direito à propriedade, ele também não é um direito absoluto, certo? Então, a gente não pode fazer o que quiser com a nossa propriedade, a lei não permite. Então, já que esses direitos, eles não são absolutos, são também considerados direitos fundamentais, estão previstos na Constituição. Então, o direito de greve, ele não é absoluto. Então, não é se valendo do direito de greve que você pode fazer o que quiser, entendeu? Vocês não podem, não significa, ah, eu estou dentro do meu direito de greve, eu vou quebrar tudo, eu vou pichar, eu vou ameaçar as pessoas, eu vou agir com violência. Então, não é um direito absoluto, não te dá a liberdade de fazer o que quiser, certo? Então, se vocês discordam, podem deixar aí nos comentários, mas tudo com base em fundamentos e não em críticas, né? É seu direito discordar da minha opinião. E é isso, se gostaram, deixa um like, se não gostaram, deixa aí nos comentários que a gente debate. Valeu, obrigado, até a próxima, tchau!